Gente, começando o Circuito Internacional de Xangai Objetivo, terminar em sétimo ou acima? Tudo concluído, estamos prontos Vamos lá pra uma largada Bem, muito feliz, não é? Vamos lá, vamos lá 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 Então eu estou indo logo atrás, começando a se desfessar e usando como não pode o ativar. Vamos lá. Eu não posso bater lá nessa pista, ela é bem rápida. Não tem 3. E o cara foi para passar a gente nessa porra aí. Essa porra é lá. Essa porra é fácil, eu joguei com muita cautela. Eu demorei 3 tentativas para copiar a polis. Porque eu sempre falhava quando eu bati em alguém, no final do tempo eu bati em alguém, ao cara me tirava 10 posições da polis. Isso aconteceu duas vezes, por favor. Menurou praticamente quase uma hora para conseguir a tole nesse circuito de Xangai. Porque eu bati no carro, porque ele estava também competindo lá, fazendo a classificação. Mas a próxima corrida foi de 1ª. Quanta corrida foi de 1ª também. A última corrida que não foi de 1ª, foi a 1ª. Fiquei em vida. Vamos lá. Tudo o que jogou no passe, né, ficou meio batendo. Verão só para charlar mesmo. Supondo fórmula 1. Aí eu bastereiro. Recupera logo a. Embalo. O Pérez está colado atrás O Pérez voando atrás com o ministro apontado Agora você pode usar o DRS Agora você pode usar o DRS O Heidfeld acaba de conseguir uma volta perfeita, foi a mais rápida até aqui. Eu tinha uma bola, cara. Precisamos melhorar o ritmo, o carro de trás está chegando. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Bom gente, eu já queria agradecer, obrigado por assistir, espero que você me comente, e você deixe o like e até o próximo vídeo. E aí